Salve, galera! Primeiro vídeo de 2019. Como os senhores podem ver, estou de camiseta vermelha, porque o meu coração bate à esquerda. Eu sou os vermelhos que Bolsonaro e os seus discípulos querem dizimar do país, e que jamais conseguirão. Jamais conseguirão, porque o que nos move é muito além de dinheiro, de capital, de crescimento econômico, de destruição de políticas públicas, nós operamos no verbo construção, no verbo afeto. Ser de esquerda, para quem compreende a esquerda de fato, é se deslocar de um narcisismo e pensar no coletivo, e pensar nas minorias, em sair dessa lógica capitalista de vencer, de humilhar, de enriquecer enquanto outros sofrem. Ser de esquerda no Brasil é conhecer a história do Brasil. Então, o nosso coração, ele é inquebrantável. Nós nos cansamos, perdemos, sentimos vários tipos de sentimentos ligados ao desânimo, mas iremos voltar mais fortes do que nunca. Então, é uma honra tê-los aqui no canal, é uma honra poder usar a palavra para comunicar, e hoje, nesse vídeo, falaremos de um livro que me tocou profundamente, que é o livro do Herman Hesse Siddhartha. Dê o like, se inscreva no canal, e joga esse vídeo por aí, se você gostar. Tá certo? Vamos que vamos, que o som não pode parar, é ano de resistência, de luta, muito axé pra vocês. Bom, vou fazer aqui pequenas pinçadas dessa obra fantástica, não é? O Herman Hesse é um autor romancista, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura Alemã, que escreve romances de uma profundidade pouco vista. Eu conheço muitas pessoas que mudaram suas vidas após ler Herman Hesse. O impacto do livro, ele é um impacto profundo. Eu acho que é um livro que conversa com a alma, e o Herman Hesse tem muitas perspectivas junguianas, inclusive ele fez análise junguiana. Ele é um autor belíssimo. Nesse livro, Siddhartha, é o livro que conta a história do personagem central, nós vamos acompanhar, no coração desse personagem, um fenômeno muito curioso, que é o fenômeno do abandono da casa paterna e materna, do desligamento da família. Esse fenômeno é um fenômeno que marca o processo de individuação e o processo de desenvolvimento do indivíduo. Ir embora da casa familiar. Essa é uma chave importantíssima. Vou fazer aqui um paralelo do Hesse e individuação. Então, os senhores podem pensar, mas ele foi embora porque ele era torturado, ele apanhava, era um ambiente ruim, ele estava ali sofrendo. Muito pelo contrário, ele era criado com sustagem e leitininho, conforme diz o Rap. Ele era muito amado, muito querido. Havia todo o investimento libidinal dos pais para que ele se tornasse um grande sábio. Então, ele era um garoto muito amoroso e repleto de amor. E, além do amor familiar, ele teve o amor de um grande amigo, chamado Govinda, que é um outro personagem do livro. Porém, e o livro retrata isso de forma bela, bela, belíssima. Porém, ele sente um vazio, uma angústia. Algo dentro dele lhe chama para sair fora desse ambiente, para ralar peito e viver outras experiências. E a passagem em que ele diz isso aos pais é linda, é linda, porque há ali um movimento de confissão, em que ele diz aos pais que querem ir embora, e há um movimento dos pais de permissão para que esse filho vá embora. É lindo a passagem. Isso se dá no primeiro capítulo e ele vaza. Ele vai buscar religiosos e gurus junto do seu amigo Govinda, que é uma amizade linda retratada no livro. Então, ele parte para o mundo. Fácil o senhor entender que isso também é a parábola do filho pródigo, que isso é um fenômeno arquetípico. Se deslocar e ir para o mundo. Muito bem, muito bem. Daí em diante, o livro conta N passagens em que Siddhartha vai buscar, através da meditação, do jejum, das orações e dos rituais de vários mestres que ele vai buscando, ele busca combater o eu. Ele busca transformar o eu. É uma busca interior que o domina, em que ele vai passar muitos perrengues e sofrimentos diversos, buscando algo próximo da iluminação. E ele vive experiências longas. Ele fica três anos com uma espécie de grupo religioso que praticava meditação, que praticava meditação, o jejum, pediam esmolas. Então, ele vai se tornar uma espécie de mendigo, buscando o caminho da espiritualidade e fazendo travessias muito profundas, muito bonitas, que de novo descambam na insatisfação e na frustração. E ele vai partindo com esse amigo até que, em um dos lugares, esse amigo fica. E ele parte sozinho para o mundo. Um baita de um símbolo do caminho da individuação. Quando nós perdemos os nossos familiares porque nós queremos, nós se afastamos deles, por melhores que sejam, nos vinculamos a outros ou a outro e chega uma hora que fazemos uma travessia dolorosa absolutamente só. Esse é o caminho da individuação. E aí há um momento em que todo conhecimento religioso, espiritual, ele fala que o grande ganho dele é que ele aprendeu a jejuar, a pensar e a meditar. Chega uma hora que ele entra em colapso, são as crises da individuação, outros vídeos meus aqui vocês vão ver isso, ele entra em colapso, entra num terrível sofrimento e se apaixona por uma mulher. É beleza! E aí é uma parte linda, porque ele fica tomado pela experiência do amor, do sexo, da pele, do contato, e ele entende naquele momento que tudo que é espiritual não chega perto das sensações e das vivências empolgantes com o sexo. É uma mulher chamada Kamala, olha que nome bonito, ensina ele a arte do amor. Ele, além de aprender a arte do amor, ele enriquece, porque ele vai sendo inserido em contextos de ricos, ele é ensinado a ser rico, a pensar como rico, rapidamente ele desenvolve essa habilidade, então ele sai do mundo sagrado e entra num mundo profano. E vira um cara riquíssimo. Então ele vive uma vida pomposa, uma representação também da nossa jornada, de sair do espiritual e ir para o material. Outro tema arquetípico. Muito interessante. E por fim, chega uma hora que ele se esgota dessa inebriação amorosa via sensações físicas, ele se cansa dessas experiências da riqueza, da materialidade, do sexo e do físico, e ele parte novamente. Então é um livro de partidas, esse personagem vai partindo, ele vai vivendo e partindo, e eu não vou contar o final, que é quando ele faz uma profunda análise da própria existência e ele vai descobrir no rio o mestre. Ele vira por um tempo balseiro de atravessar as pessoas de uma margem para outra, que é uma bela imagem, e ele vai descobrir a vida pungente e que os deuses que ele tanto buscara está dentro dele e na relação dele com a natureza. É muito lindo a passagem que ele encontra tudo o que ele procurava no rio. Ele aprende a conversar com o rio. Então é uma obra, meus caros, que me mudou, eu estou inebriado com as imagens, eu estou fascinado com as imagens, eu estou sonhando com as imagens. Então é um livro que eu lhe peço, não morra sem ler esse livro. Leia muitas vezes esse livro, é um livro impactante. Tá certo? Espero que você tenha gostado, pequeno resumo, pequeno chamado e como a literatura pode ter efeitos terapêuticos poderosíssimos sobre nós. Herman Hesse é um autor que você lê e nunca mais será o mesmo. Beijo no coração, é nós que está e vamos que vamos, dê os seus comentários aí, faça sua contribuição, porque isso alimenta o nosso coração. Beijo pra você e se formando aquele toque de brother. Um abraço.